Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Informação e comentários. Um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, Wanderlei Nogueira, o Corinthians enfrenta a Inter de Limeira nesse fim de semana, mas está pensando mesmo é no Guarani, não o de Campinas, o do Paraguai, Wanderlei. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil, exatamente isso, é isso mesmo, Tiago, nem poderia ser diferente, três jogos, três pancadas, três derrotas para o Guarani do Paraguai. O ABC Collar, um jornal importante lá do Paraguai, abriu manchete, virou costume, virou rotina, ganhar do Corinthians em competições. Domingo, você lembrou, o Corinthians tem o Internacional de de Limeira, é um jogo teoricamente fácil, deve poupar alguns jogadores, é a ideia do professor Tiago Nunes, preservando titulares para o jogo da próxima quarta-feira na Zona Leste da cidade de São Paulo e Itaquera. Pode virar? Claro que pode virar. Pode golear? Pode golear, mas não é exagero achar que esse é o tipo do jogo que pode se transformar numa tortura para toda a nação, todo torcedor do Corinthians, a promessa é de sofrer para valer na próxima quarta-feira, Tiago. Vanderlei, Palmeiras e São Paulo também jogam neste final de semana e o Santos na segunda-feira, né? Isso, Palmeiras joga amanhã, Kalina, contra a Ponte Preta, lá em Campinas e o professor Vanderlei Luxemburgo muda o time mais uma vez, está procurando o time certo, o time titular, escala William e Zé Rafael, os dois merecem a condição de titular, eles estão jogando muito bem, é verdade, jogo duro, hein? A Ponte Preta ganhou do Corinthians recentemente lá em Campinas. O São Paulo enfrenta o Santo André e o professor Fernando Diniz forçou para valer nas últimas horas, nos últimos dias, treinos de finalização. Imaginem que tem sido um grande drama no São Paulo, isso se arrasta há muito tempo. Na última partida, por exemplo, o São Paulo finalizou vinte e sete vezes, vinte e sete chutes e empatou com o Novo Horizontino, quase perdeu o jogo um a um. E o Santos de tanta gente enfrenta o Botafogo só na próxima segunda-feira, está descansando, relaxando, duchas, massagens, pétalas, água quente, aquele negócio todo, segundo recomendação de Vila na Vila e tenta evitar a saída de Soteudo e Sanches, que tem propostas de alguns clubes interessados nesses dois astros do Santos. Ô Wanderlei, só pra gente fechar, ontem eu assisti ao Brasil Uruguai, a Seleção Brasileira Sub-23, que está numa situação dificílima para ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ontem foram dois frangos no jogo, hein? É verdade, jogo dos frangos, hein? Um pior que o outro. Nada fácil, Tiago. Ontem empatou com o Uruguai, é verdade, um a um. E para ir aos Jogos Olímpicos precisa ganhar ou empatar com a Seleção Argentina no próximo domingo. O time brasileiro do professor Jardini não vem jogando bem desde o início da competição, significa que será uma dureza no próximo domingo. Argentina já está nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Bom jornal pra vocês! E não perca o fim de semana a programação esportiva da Jovem Pan.